Música Abre minha visão, o cheiro do amor Tocando o pé no chão, o alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer conhecer todas as barreiras Saudade vem, quando o pé não tem forças Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Abre minha visão, o cheiro do amor Quer vir pra voar e curar para sempre Quer voar, navegar os maus Há um tempo sem se ver, não se separa Saudade vem, quando o pé não tem forças Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Sim, não é questão de aceitar Sim, só mais uma negra A gente não pode pedir A vida que eu sou desse lado Tengo a mão já atrás Volta pra casa Volta pra casa Confessar, sem medo de mentir Que em você, que em você, me cumpri a inspiração Volta pra você, que em você, me cumpri a mim Você é Você é Você é Pessoa que tem eu Que sei de amor Mas não sabe muito bem Como vai ser Só me dá um prazer Você tem eu Que em você, que em você, me cumpri a mim Até nascer o sol Você rindo Você rindo como um trem Azul E aí Toda vez Que fora soviar A cor do trem É aquilo que alguém fizer E você se ganhar Não faz mal Você se gostou Que fora sovra A cor do trem O amado Vesca, fesce, meu Pra você ser O amado Te dou Meu coração E ia dar O mundo Tua Do alas O meu O concertado Seguindo no trem azul Tintou meu coração Queria dar o mundo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul